Fala aí pessoal, tudo certinho? Parte número 2 daquelas questões que eu disponibilizei aqui nos perfis no YouTube e a gente tinha comentado até a questão número 9. Então agora a gente vai comentar da 10 em diante. Vamos nessa rapidez para que faça uma coisa bem bacana e assim a gente possa estar retornando aqui, trazendo pinceladas de direito previdenciário, questões, dúvidas, enfim. As dúvidas vão chegando para mim através das redes sociais, do WhatsApp, da zorra toda, do Telegram, do direct pelo Instagram, pelos meus perfis. Qualquer dia desse eu dou uma consolidada, venho para cá e gravo um aulão, enfim, tratando de dúvidas diversas para assim a gente poder estar tratando de pontos diversos do assunto. Quem quiser uma sequência didática, aí é aquilo que comentamos no primeiro bloco aqui, na primeira parte. Vai lá no sejoga no inss.com.br. Bem, eu não sei o que é que você está esperando, não é? Se você ainda não participa do sejoga no inss.com.br. Ah, Ítalo, mas eu estou em outro curso. Ah, então beleza, aí está legal, está massa, vá lá, vai estudar, está massa. Ah, não, mas eu ainda estou decidindo se vou ou se não vou. Não, meu amigo, agora saiu a autorização, agora tem um prazo limite para sair o edital, do edital até a prova, um prazo mínimo de quatro meses. Então agora é a hora da verdade, é ir para a guerra e, portanto, se municiar dos melhores armamentos. Então o sejoga é uma bazuca, tá bom? O sejoga é bem legal, todos os professores são muito experientes, todo mundo com expertise de transmissão de conhecimento. Então, portanto, assim, é sem medo de ser feliz. Se você não tem já seu curso, se você tem outro curso, tá beleza. Ah, eu acompanho outros professores, tá beleza, tá beleza. Não tem problema nenhum. O grande lance é se preparar e ir disputando vaga para justamente chegar aqui voando baixo. Essa é a ideia. Se você está sem curso, a gente sugere, claro, o curso onde a gente trabalha, que é o sejoga no inss.com.br. Então vamos nessa, olha só. Questão número 10. Mantenha a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até seis meses após o licenciamento segurado incorporado às Forças Armadas. Galera, a gente vê esse assunto de uma forma muito simples, são sete situações, essa é uma das situações. Forças Armadas tem três armas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então, portanto, a gente faz esse mnemônico. Portanto, o período de graça não vai ser de seis meses e sim de três meses. Então, portanto, a assertiva é falsa. Vamos lá na questão número 11. Essa questão número 11, pessoal, é uma repetição de uma passagem do Decreto 3048. E é aquele tipo de questão infame, não é? Que a gente só muda um detalhezinho. Eu nem vou ler a questão toda, aí você tem o material, você mesmo lê, e depois você busca lá no Decreto 3048. Eu estou sem ele aqui até para saber qual é o artigo direitinho. Está ali pelo... é possível? Não, não sei. Não sei qual seria o artigo, mas enfim. O fato é que o erro está aqui, olha. Não são dois anos, são três anos. A cada três anos, que inclusive nem ocorre, não é? Mas é um dispositivo legal, está lá no decreto e a gente leva para a prova. Então, vamos lá. Três anos, então, portanto, a assertiva é falsa. Vamos lá na questão número 12. A aposentadoria por incapacidade permanente sempre será precedida por auxílio por incapacidade temporária. Claro que falsa. O cara, ele sofre um acidente tão grande, de tal magnitude, que a perícia médica federal, ali, aquela perícia médica que faz o primeiro exame no cara para conceder ou não o benefício por incapacidade, olha para o cara, para o segurado e diz, meu amigo, você não tem mais capacidade residual nenhuma de exercer qualquer tipo de atividade laboral. Então, portanto, você vai ser aposentado de bate-pronto, aposentado por incapacidade permanente. É por isso que a aposentadoria por incapacidade permanente, ela não precisa necessariamente de um auxílio por incapacidade temporária anterior, diferente do auxílio acidente. Beleza? Então, portanto, a questão é falsa, porque esse início aqui, ele é falso. Vamos lá na questão número 13. Paulo Márcio, quando se filiou ao regime geral, era portador de uma lesão nos membros inferiores que o impedia de exercer suas atividades lá, porque não o impedia a atar. Ele tinha uma lesão, já quando se filiou, que não impedia de ele exercer. Entretanto, o que é que ocorreu? Começou a haver progressão ou agravamento dessa lesão. Porque o grande lance aqui é você saber de que a doença e a lesão anterior à filiação do segurado não vão ser objetos para conceder benefício por incapacidade. Muito lógico, não é? Porque o sistema de previdência pressupõe que o segurado seja previdente. Então, ele se filia, se inscreve, recolhe, para daí ter direito a benefícios no futuro. Não pode, o cara é um garoto lá com 17 anos, 18 anos, pegou o carro do pai, bateu no poste, se lascou todo, aí o pai, ai meu Deus do céu, meu filho, meu filho. Mas, pelo menos, bora pegar um benefício previdenciário. Como assim? Ele já era segurado facultativo? Não. Ah, mas eu vou fazer a inscrição dele hoje. Eu vou fazer o primeiro recolhimento e depois, daqui a um mês, eu vou na previdência e faço o requerimento da aposentadoria por incapacidade permanente, porque ele ficou incapacitado permanentemente. Aí, o médico olha e fala, opa, alto lá. Quando foi que ocorreu essa inscrição aqui? Quando houve aqui esse primeiro pagamento? E quando foi esse acidente? Foi anterior. Não dá direito a benefício, ok? Agora, a legislação estabelece isso como regra, mas, excetua dizendo, se houver progressão ou agravamento, aquela lesão anterior, aquela doença anterior à filiação, vai ser concedido benefício por incapacidade. Então, é disso que se trata essa questão aqui. Então, diz assim, Nessa situação, a aposentadoria por incapacidade permanente não poderá ser concedida, pois a lesão era anterior à filiação. Esse impedimento tem o intuito de garantir a saúde financeira e atuarial de todo o sistema. A questão é bem bonita, a gente criou, assim, um texto bem legal para atrapalhar, mas, nesse caso, como houve progressão, poderá ser concedido, sim, benefício por incapacidade. Beleza? Então, vamos lá. Na nossa questão 14, Andrea Neri, famosa dentista na cidade de Salvador, ficou incapacitada permanentemente para exercer suas atividades laborais por conta de LER. Bem, a LER é uma doença que os dentistas são acometidos, eles são acometidos porque trabalham muito ali. Então, essa é uma famosa doença profissional, que se equipara a acidente do trabalho, ok? Então, vamos lá. Nessa situação, a renda mensal do benefício, uma vez concedido, corresponderá a 100% do salário de benefício. Daqueles salários de contribuição de 7 de 1994 para cá, ou desde o início da contribuição, se foi posterior a essa competência. Claro. Então, isso é verdadeiro, porque se a gente for pensar na forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, é 60% mais 2%, beleza? Mas se for decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, é 100% do salário de benefício, beleza? Então, portanto, é verdadeira, verdadeira. Sopa no mel. Melzinho na chupeta. Marinete, segurado do regime geral, sofre um acidente da zorra, se lasca todo. Como consequência, fica incapacitado para exercer suas atividades laborais e faz requerimento junto ao INSS de benefício por incapacidade. No dia da perícia, ele se faz acompanhar de Davi Rosado, doutor famoso, médico, lá de Natal, médico amigo de sua confiança. O médico perito não permitiu que doutor Davi acompanhasse Marinete durante a perícia. Nessa situação, o médico perito agiu de acordo com a legislação previdenciária que é expressa em proibir esse tipo de acompanhamento. E aí, verdadeiro, falso, claro que falso, é permitido o segurado se fazer acompanhar, o beneficiário se fazer acompanhar de médico da sua confiança, desde que o custo dessa zorra toda aí seja do próprio segurado, beleza? Então, é claro que é falso, Davi poderia acompanhar Marinete. Beleza, Davi Rosado, Marino é meu amigo desde a infância, Davi Rosado da mesma forma, e Davi Rosado é um amigo médico cirurgião e que faleceu, tão jovem, morreu lá em Natal. Então, por isso que eu sempre faço uma questão, boto o nome dele, é uma forma de homenagear. Então, vamos lá, questão 16, diz assim, Durante os primeiros 15 dias de afastamento, de afastamentos? Não. Durante os 15 primeiros dias de afastamento consecutivos, durante os primeiros 15 dias de afastamento consecutivo, não é? Da atividade, por motivo de incapacidade, caberá ao empregador doméstico pagar ao segurado doméstico o salário? Falso, dúvida recorrente. Aqueles 15 primeiros dias que são pagos pela empresa, diz respeito somente ao segurado empregado. Então, o benefício por incapacidade para o segurado empregado, que é o que trabalha para a empresa, começa a valer, começa o início do pagamento do benefício, o início do benefício a partir do 16º dia. Então, os primeiros 15 dias de afastamento, quem paga é a empresa. Isso não é verdadeiro em relação a nenhum outro segurado. Então, o doméstico, quando ele vai receber o benefício por incapacidade, em sendo concedido, ele é devido a partir do primeiro dia da incapacidade. Então, se o empregador paga os 15 primeiros dias de afastamento, quando o doméstico receber o benefício por incapacidade, vai receber em duplicidade, né? Receber o salário e depois vai receber o benefício por cima também naqueles dias, não é? Então, não. O empregador doméstico não se equipara à empresa. Então, portanto, não paga nada daqueles 15 primeiros dias, beleza? Então, caberá o empregador doméstico pagar o segurado doméstico? Claro que não. Falso. Ah, mas como é que na prática acontece? Bem, na prática acontece isso mesmo. O empregador continua pagando o salário, mesmo o doméstico fora, esperando receber o benefício da Previdência, depois acerta, é um bololô retado, mas para prova. O que importa é a gente saber os dispositivos legais. O que ocorre na vida real em determinados aspectos pode nos atrapalhar, beleza? Então, na vida real, os 15 primeiros dias de afastamento, eles são pagos pela empresa em relação ao seu segurado empregado. E aí o benefício é devido a partir do 16º dia. Para todos os demais, inclusive o doméstico, o benefício por incapacidade é devido a partir do primeiro dia da incapacidade, desde que seja requerido até o 30º dia do afastamento, beleza? De questão 17, Ginzele. Ginzele também é amiga minha de infância. O nome dela é Gizelle. Mas a gente, o apelido dela é Ginzele. Porque a bichinha toma um gin socado, fica loucona. É uma onda. Aí todo mundo chama de Ginzele, de Ginzelinha e por aí vai. Ginzele, beneficiária de aposentadoria. A aposentadoria por incapacidade permanente recebe exatos 4 mil reais. Em nova perícia médica federal, restou comprovada necessidade de assistência permanente de terceira pessoa. Nessa situação, podemos afirmar que o valor do benefício será acrescido de exatos mil reais. Dá para fazer essa conta, não dá? Recebe 4 mil, solicita uma nova perícia, e aqui independe da isenção, não é? Solicita uma nova perícia para justamente tentar incorporar 25% ao valor do benefício para pagar a pessoa, assistência permanente de terceira pessoa, não é? Enfim, então, foi concedido, então, mais 25%. Quanto é 25% de 4 mil? Mil. Eu botei assim para ficar bem fácil e a gente responder isso aqui como verdadeiro. Essa é a famosa questão sopita no mel. Sopita no mel. Vamos lá na questão 18? Tátia, também amiga minha, também amiga minha, segurada do regime geral, aposentada por incapacidade permanente, acaba de completar 60 anos de idade. E coincidentemente recebeu como presente de aniversário uma notificação do INSS para que se apresente junto à autarquia para submeter-se a exame médico pericial. Pois bem, quem recebe benefício por incapacidade tem obrigações perante a Previdência. Beleza, todo mundo sabe disso. Submeter-se a exames, a tratamentos médicos, exceto o ano do cirúrgico, transfusão de sangue, processo de reabilitação profissional, não vai receber o benefício e ficar em casa na boa, ali no sofá. Pode até acontecer se você é de uma pequena cidade do interior, mas se você é de um grande centro, muito possivelmente o INSS venha cá, neném, venha cá, você está recebendo benefício por incapacidade. A gente vai tentar recuperar a sua capacidade para justamente deixarmos de pagar esse benefício. É a lógica por trás dessa situação. Beleza? Entretanto, a legislação estabelece casos de isenção. Esse é um deles. Quando está recebendo aposentadoria por incapacidade permanente, completa 60 anos de idade, já não tem que ir lá, não. Se a Previdência chamar, venha participar de um processo de reabilitação profissional, não quero, não. Não quero, não vou. E não vai ter nenhuma penalização como suspensão do pagamento do benefício. Beleza? Então, a questão 18 diz respeito a isso, aí diz aqui, caso ela não compareça, haverá suspensão do pagamento do benefício. Não, nesse caso é falso porque 60 anos é um dos casos de isenção. A aposentadoria programada, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devido ao segurado que cumprir cumulativamente 62 anos de idade mulher, 65 anos de idade homem, 15 anos de tempo de contribuição mulher, 20 anos de tempo de contribuição homem. Verdade. Show de bola. Essa é a famosa questão Siri na lata. Ítalo, você não repete, você repete, mas é isso mesmo, eu repito. Questão número 20, Paulo Piloto. Outro amigo, Paulo Piloto, tinha cabelo com uma zorra, hoje é careca. Vamos lá, Paulo Piloto, segurado contribuinte individual, aposentou-se por incapacidade permanente e nessa condição pode exercer atividade remunerada sem prejudica, pode exercer atividade remunerada sem prejuízo de sua aposentadoria, desde que a atividade seja compatível com sua incapacidade autolar, autolar, pressuposto para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente não está habilitado para o exercício, não está habilitado para o exercício de qualquer atividade laboral. Então, claro que a questão é falsa. Não, então, ela é falsa. A questão, ela é falsa. Vamos lá na questão 21. A aposentadoria por incapacidade permanente exige carência de 12. Beleza. Salvo nos casos de acidente ou quando o segurado for acometido por moléstias graves definidas como tal no decreto 3048, artigo 32, parágrafo 2º. Vamos tentar lembrar quais são as 15 doenças graves, então é verdadeira a questão, né? Claro, se decorre de acidente qualquer natureza ou causa ou é acometido de uma daquelas doenças graves que o deixa incapacitado. Não é só peguei a doença. Ah, então agora eu já posso me aposentar. Não, meu amigo, você pega a doença e fica incapacitado permanentemente. Ah, então você não precisa observar a carência de 12. Beleza? Bem, são 15 doenças graves. Eu lembro das 15? Não. Definitivamente eu não lembro das 15. Mas se cai na prova qualquer questão eu consigo acertar porque eu já li tantas vezes que eu lembro ali tem aquela memória fotográfica. Então é isso que você precisa fazer. Mas bora tentar aqui lembrar? Vê aí você comigo. Bora, vou tentar lembrar. Eu não sei quantas eu vou conseguir lembrar. Mas bora tentar lembrar. Cardiopatia grave, hepatopatia, Parkinson, AIDS, doença de pajé, de peixe, espandilortrose enquilosante, radiação, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia, falei? neoplasia, esclerose múltipla, falei umas 11 já, não é? Está faltando umas 4. Mas se cair na prova essas outras 4, eu com minha memória fotográfica vou saber que faz parte do rol daquelas 15 doenças graves. Beleza? Então vá lá você e faça lá artigo 32, parágrafo 2 do decreto 3048. Vamos lá na questão número 22. Vamos lá. Não quero fazer vida muito longo aqui no YouTube, não funciona, as pessoas acabam que não veem, então vamos até 20 minutos no máximo. Amélia, também amiga nossa, segurada contribuinte individual, acaba de completar 62 anos de idade. em conversa com um colega na festa de seu aniversário, o mesmo informou que ela já teria direito a aposentar-se de forma programada, ela já teria direito, está mal feita a redação, ela teria direito, ela teria direito, não já, teria, botei no futuro, teria direito a aposentar-se de forma programada quando completasse pelo menos 30 anos de tempo de contribuição. E caso a mesma tivesse tempo ainda maior, poderia ganhar mais do que 100%, ou seja, é uma conversa de pessoas que não conhecem muito a legislação previdenciária, então portanto eu tentei repetir uma conversa sim, numa festa, as duas colegas lá do Beba, não é? E falando sobre aposentadoria. Então vamos lá, a assertiva ela é falsa, porque não é completar 30 anos, e sim, a partir da emenda, completar pelo menos 15 anos de tempo de contribuição, beleza? Então, mulher é 62 anos, pelo menos 15 anos de tempo de contribuição, e sim, pode ser mais do que 100% do salário de benefício. Sim, você já estudou comigo, lá no Se Joga, se você é meu aluno lá no Se Joga, você sabe disso, porque como é que é o cálculo, não é? Como é que é o cálculo? É assim, ó, 60 mais 2% a cada ano que suplante 15. Então, bora suplantar logo 20. Então, Amélia já tem 35 anos de tempo de contribuição. Ah, então, é 2 a cada ano. Então, vamos lá, 20 vezes 2, 40. Ah, então beleza, mais 40%, jóia, porque ela tem 35 anos de tempo de contribuição, vezes salário de benefício, jóia. Mas e se ela tiver, não é? Então, isso aqui vai dar 100% do salário de benefício, com 35 anos de tempo de contribuição. Mas e se ela tiver 36? 102% do salário de benefício. E se ela tiver 37? 104% do salário de benefício. E se for 38? E assim, meus amigos, sucessivamente. Beleza? Então, isso é verdadeiro, pode passar de 100%. Jóia? Vamos lá na nossa questão número 23? Vou fazer a última, pode ser? Tati, também amiga, nossa professora, comprovou junto ao INSS, tempo de efetivo exercício em função de magistério no ensino fundamental. Então, ensino infantil, fundamental e médio. Cumpriu o período de carência exigido, beleza? E, portanto, será concedida a aposentadoria programada para a professora, desde que ela cumulativamente tenha os seguintes requisitos. 55 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Bem, 25 anos de tempo de contribuição, verdade, desde que seja em atividade de magistério, 55 não. Eita, Ítalo, eu me atrapalho todo. Não tem atrapalhação. Olha só, faça assim, 65 anos homem, 62 anos mulher. Isso é a regra geral, correto? Correto. Então, para professor é menos 5. Menos 5. Então, 60 anos para o professor homem, né? E aqui, 57 para a professora e não 55. Beleza? Jóia? Então, vamos nessa? Deixa eu fazer mais um ano. Deixa eu só fazer mais um ano. Vamos falar. Questão 24. Luciano Porquinho, famoso Porquinho, também amigo nosso de juventude, infância, participante do sistema especial de inclusão previdenciária, antes de contribuir com alíquota reduzida, de 11 ou de 5, não é? Sobre o salário mínimo, contribuiu normalmente. Então, essa é uma situação muito, muito normal, não é? É de se esperar que isso aconteça com uma certa regularidade. A pessoa tem uma vida laboral, aí, por algum motivo, ficou desempregado, mas não quer deixar de contribuir. Só que contribuir com 20% sobre um valor, por ele escolhido é muito. Então, ele fala, pô, não, eu vou contribuir aqui com 11 ou então vou contribuir com 5, porque sou dona de casa e tal e tal. Enfim. Mas, prestes a completar 65 anos de idade, preocupado em ver seu benefício limitado ao valor salário mínimo, decidiu complementar as contribuições feitas durante a sua participação no sistema especial de inclusão previdenciária. Diante dessa situação, a legislação previdenciária expressa de que para fins de apuração do tempo de contribuição desse período que ele contribuiu com alíquota reduzida, o mesmo deve complementar a sua contribuição. E como é que se complementa? É verdade, é claro. E como é que se complementa essa contribuição? Com 9% mais juros mês a mês, não é? Com 9% e mais juros mês a mês, ou com 15% e mais juros mês a mês. Ah, beleza. Por que 9, Ítalo? Porque ele estava contribuindo com 11. Por que 15, Ítalo? Porque ele era um meio e estava contribuindo com 5. E inclui o que? Juros, sim. Inclui juros, não inclui multa, porque multa é a penalização, não é? Os juros é a capitalização de não ter recolhido a época própria. E multa é a penalização por não ter recolhido. Então, a legislação diz, pô, não, não vamos penalizar você. Mas se você quiser contar aquele tempo, você vai ter que complementar o seu recolhimento. 9% mais juros, 15% mais juros mês a mês que ele queira aproveitar. Questão 25, vamos fazer mais um ano? Arthur, pensionista inválido, completou 60 anos de idade, e, portanto, estará isento de prestar exames médicos se convocados. Se convocado. Verdadeiríssimo. E no caso de pensionista inválido, só tem esse caso de isenção. Isenção completando 60 anos de idade. Porque tem aquele outro caso de isenção de 55 anos de idade e pelo menos 15 anos recebendo benefício por incapacidade. Mas o pensionista inválido não está recebendo benefício por incapacidade. Ele está recebendo pensão por morte, que não é benefício por incapacidade. Então, só tem um caso de isenção. Beleza? Verdade. Vamos no 26? Deixa eu ver quantos minutos vem. Não, tá bom. Vamos parar aqui. A gente faz uma parte 3. Tá bom? E aí a gente para aqui, esse vídeo, aqui e agora. Próxima questão é, Pedrinho, então, para a gente finalizar, para a gente finalizar, a gente vai botar isso aqui. Pera aí. Acorda, Pedrinho! Vai ser a nossa próxima parte aqui, para que a gente possa finalizar essa bateria de questões. Forte abraço. Vamos juntos nessa caminhada. Música Música Legenda Adriana Zanotto